Agora, o som real da cidade qual é, ó? Tá ligado? É como se essa sirene aí já fizesse parte da sonorização da cidade. Às vezes é de polícia, às vezes é de ambulância, ó. Acho que essa é de ambulância. Parece que a... Bom, tá aqui... Aqui a gente se senta aqui dentro mesmo, ó. Olha pra isso. Liga aí. Ó. Eu levo vocês pra traversar a rua comigo aqui, ó. Presta atenção. Não tem muito o que fazer, não. É andar, olhar o povo, parar, ver sinal. Mas é legal andar. Entendeu? Todo mundo parou. Vai passando os skates, está lá atrás, sei lá. Aí vamos todo mundo. Vamos no vulco. Isso. Agora vocês estão se sentindo em Nova York. Pronto. Atravessando a rua comigo. Eita. Atravessar a rua em Nova York. Quase bate na velha. Aí vamos andando. Não pulei não. Tem uma sensação, tipo assim, ó. Vamos viajar comigo. Certo? Tem a sensação que vocês estão aqui e estão andando. Esqueça tudo. Ó. É gente. Eu acho que o melhor dessa cidade aqui, ó. É as pessoas. Olha que massa. Você vai andando. Ninguém olha pra você. Ninguém olha pra você, viu? Não importa se você estiver nudo, de cabeça pra baixo. Ó. Todo mundo no seu mundo. Aí parece que todo mundo tá... Tá no filme. Ó a sensação. Percebeu? Parece que todo mundo aqui tá preocupado com a sua cena. Olha que interessante. Vamos atravessar a rua. O único momento que eles param mesmo é quando o sinal acontece, ó. E mesmo assim quase não param, né, amigo? Quase não param aí. Ó. Eu tava gritando. Poderia tá dizendo alguma coisa importante, não sei. Mas ninguém olha. Assim, ninguém paga pra olhar. Todo mundo no seu mundo. Ao mesmo tempo que tá todo mundo mega arrumado. Todo mundo... Mas parece que no fim das contas ninguém tá chamando realmente a atenção. A sensação que dá é essa, sabe? Porque aqui todo mundo... Gente... Eu não sei. Eu fico me sentindo no filme de Uma Aranha. A qualquer momento aquela carinha engega grande. Vai vir, vai sair dali. Vocês tão sentindo essa sensação? Sabe? E todo mundo fica com medo o tempo todo pra ver se tá na hora de passar. Todo mundo desesperado. Vai tentando passar na naturalidade. Mas todo mundo com medo de ter passado na hora errada. Que do nada o sinal fecha. Olha, a mulher passou corrente. Você viu que coisa louca? Menino, eu vou fazer isso. Eu vou trazer vocês mais vezes dessa forma. Ó, também tem camelo por aqui. Pra vocês verem a realidade das pessoas. Como elas olham. Como elas se comportam. Sabe? Ó. Ninguém olha pra ninguém, meu irmão. Ninguém olha pra ninguém. Sabe? Todo mundo com pressa. Ah, e outra coisa. Tem muitas senhorinhas. Muitos senhorizinhos aqui, ó. Muito, muito, muito mesmo. Você vai ver muito senhor, muita senhora. Assim, independente, sabe? Indo fazer as coisas sozinho. Sabe? Gente, eu tô viajando. Não vou mentir. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vem, vem. Olha que loucura. É meio que uma adrenalina. Toda... Véi. Já vim... Vou comprar um skate desse aí, ó. Vou comprar um skate. Do nada, vou comprar um skate. Vou comprar um skate que não tem que remar. Tem que é elétrico. É, vim. Não compreça aí. Ele aperta no controlinho, ó. É no controle? É no controle, olha lá, ó. E foi. Vou comprar um desse. Olha. Olha porque eles buzinam, porque tá tudo ali. Olha a multidão que vem do lado de cá, ó. Olha a multidão que vem do lado de cá. Meu Deus do céu. Vamos lá. Se preparem aí, viu? Coloca o tênis. Deixa eu atravessar. E essa é um pouco mais larga que a outra. Tem gente pra vir de lá. Tem gente pra... Peraí, atravessar o cem. Não era o tempo, não. Calma, calma, ó. Não era o tempo, não. Ele disputa pra vir... Olha, pronto. Agora é loucura. Agora é loucura. Se eles trombarem, eu levo vocês, ó. Olha, é gente. É gente. Olha. Passado, ó. Não, e tem uma coisa interessante também. Os prédios vão ficando cada vez mais altos. Cada vez vai ficando mais altos, ó. Tá vendo? Quanto mais você vem andando, maior os prédios vão ficando. Ai, meu Deus. Mais um lugar pra parar, pra cruzar. E aqui vem gente do lado de cá. Vem gente ali na frente. Segura, tá? Vamos lá. Não vão sem mim. Não atravessem. Espere. Olha. Tem uns que vão ser uma vexadinha. Calma, calma. Gente. Olha a tensão. Olha o climão que fica no ar. É um medo de ser atropelado, né? Bora, bora. Quem chegar primeiro, né? Olha. Não tem nenhum momento. É bicicletinha. Pronto, olha. Aí, do nada, no meio da loucura toda, é uma sorveteria. Ó. No meio da rua. Aí, fecham as ruas aqui, ó. Tá ligado? Olha. No meio da loucura, dá uma pausa. Você fica aqui, toma um sorvete aí. Bem de boa. Olha. E o povo vai passando pelas calçadas aí. Tá vendo? Outra coisa. Mesmo quem tá passeando, é nas carreiras, viu? É tudo nas carreiras, olha. Parece que tá todo mundo assim. Corre, corre, corre. Corre, o mundo vai acabar. Entendeu? Eu não tenho isso, não. Ninguém tá andando devagar, não. Eu tava ali, pô, cansado. Porque teve um momento que eu me vi correndo. E o meu sovaco suando, eu dizendo assim. Ah, eu digo, oxe, eu vim de férias, mas tô... Eu tenho só um evento, mas tô de boa, entendeu? Eu tava correndo, igual a eles aí, olha. Digo, peraí, vamos parar, vamos sentar. Parece que tá todo mundo assim. Sabe quando o cara manda um áudio que tá no... No 3, no 3 maisinho, tá todo mundo sentindo. Ninguém devagarzinho. Esse tempo todo que eu tô aqui falando com vocês, ó. A mais parada morreu ali. Agora, o mais bizarro é isso. Eu tô aqui com o telefone na mão o tempo todo. Ninguém nem ameaçou tomar. Entendeu? Nem ameaçou tomar. O telefone na mão. Aí você larga. Mas ele pode, né? Um monte de gente vê se não rouba a gente. Liga. O povo nem olha pro celular. Cara, como eu bati perna hoje, viu? Hoje eu me acabei de rir, viu? Hoje foi massa. Foi massa. Acho que ontem eu tava tão cansado que eu não tinha chegado. Eu acho que pelo menos... Paguei só um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu vou me arrumar. Porque hoje é o evento da Forbes. Foi pra isso que eu vim. Inclusive. É hoje. Então assim, vai ser massa. Porque pra conectar, sabe gente? Fazer negócios. Gente. Não é só de risada que vive carlinhos, não. Não é essa vida. Como é que eu não mantenho o negócio? Uma troca justa, né? E aí tô aqui. Vim ver o meu pôr do sol. Quando chega o meu pôr do sol, eu quero vir pra cá. Aí eu fico aqui esperando. Mas eu vou levar vocês pra evento hoje comigo. Eu tava pensando aqui. Você vê a vida de quem faz. Eu tô gravando aqui pra você ficar vendo sempre atrás. Eu não consigo. É mais forte que eu. A vida de quem grava. Ou a vida de quem grava, não. A vida de quem tá buscando, né? Esse sucesso pra se manter. Pronto. Esse evento que eu vou hoje, né? Da Forbes. Por que é tão importante eu estar aqui? E nem uma justificativa. Eu tô batendo um papo pra você mesmo, assim. Conversando comigo. Eu digo, véi. Tô amando. Mas como eu queria me transportar. E tá em casa. Tomar café com a minha mãe. E voltar pro evento. E tá. Mas não dá pra ter tudo, né? Mas eu disse, véi. Caralho, você é doida. Aí teve uma mulher hoje que perguntou assim. Caralho, você vai pra ele só pra tirar foto? Eu digo. Sabe? Pelo amor de Deus, véi. Eu tô vindo mais um ano. Convidado pra um dos eventos mais restritos. Assim, sabe? De uma das revistas mais importantes do mundo. Que era o meu sonho. Tipo, Forbes. Vou de novo, sabe? Eu tô até... Eu não consigo nem... Tô falando baixinho. E tipo, eu não quero... Eu não quero... Sabe? É forçar naturalidade em relação a isso. Tipo, caralho. Eu vou pra um evento convidado novamente, sabe? Fazer negócios com caras grandes demais. Bilionários, sabe? Que geram tantos empregos aí. Querendo conectar. Fazer negócios. Recebo ligação de bilionários que estão aqui. Sabe? É muito... Sabe? Tá aqui novamente. E sai... É como saiu essa lista agora, né? Eu tô, tipo, há sete anos. Aí saiu a lista que eu tô entre os três primeiros que mais influenciam. Outros influenciadores. É tipo isso, sabe? A lista que saiu do mundo... Você vê como a vida realmente é um jogo. E você vai mudando de etapa. Você vai pulando. Porque, tipo, lembra quando saiu... Quem tá aqui comigo quando saiu aquela lista que eu... Era o número um nos histórios no mundo. Era, não. No mundo eu era o segundo. Ficando abaixo da Kim Kardashian. Mas no Brasil eu era o primeiro. Então se você me perguntar hoje. Carlinhos, tem gente com muito mais visualização de você nos histórios? Com certeza tem. Com certeza. Bastante. Mas vocês têm noção de que, tipo assim... Que lá atrás, quando eu saí, quando eu fui o segundo do mundo... Eu tinha sabe quantos milhões de seguidores? Eu acho que era quatro milhões, não era não? Pra quem tava comigo na época. Quatro ou sete. Nem eu lembro mais de vocês. Não importa. Então saiu uma lista dessa. O Instagram não fez mais lista nenhuma. Porque disse que o pessoal tava em competição. Aquela coisa toda que vocês já sabem. E tiraram. Mas conversando com o pessoal do Instagram. A galera fez assim. Caramba, você continua entre os maiores. E principalmente, quando saiu essa lista da Forbes. Que, tipo assim... Que eu não influencio só pessoas que estão em casa. Que me assistem pra tirar um tempo. Ou porque gostam de mim. Mas que eu influencio outros influenciadores. Tava lá um dos três, né? Quando eu vi aquilo, após sete anos. Com a cara na internet aqui, sabe? Chegou tanta gente nova. Eu fico... É sobre isso. Então... Então eu não me sinto mais novidade. Sabe? Então quando você fica nessa busca de querer ser novidade o tempo todo. É muito cansativo. Hoje eu me sinto... Com toda gratidão a Deus e a vocês. Principalmente a Deus e principalmente a vocês. Assim... Eu me sinto... Com credibilidade de fato. Sabe? Tipo assim... Eu sou alguém que as pessoas olham. Né? Pra quem se inspira, claro. Não todo mundo. Quem gosta, foda-se. Também não dá pra agradar todo mundo. Mas tu faz assim... Caramba. Olha só. Chegou. Chegou lá. Chegou e ficou. Chegou e ficou. Ele tá ali. Ele continua ali. No lugar que é dele. É isso que eu sinto hoje. Estando aqui na Forbes. Saindo nessa lista. Então... Por isso que eu não poderia deixar de vir. Vocês entendem? Tipo assim... Porque se eu acredito que aquele cara que eles estão falando sou eu. E fico acreditando de longe. Então fica pela metade. Eu tenho que vir hoje em Nova York. Na metaforma. E dizer assim... Opa. Obrigada, gente. Tipo, tem coisas que você tem que abdicar. O sucesso também é isso. Claro, eu não vou ficar nessa de falando de sucesso. Eu tô falando hoje porque... O evento que eu vou tem a ver com isso. Que são os nomes de maiores sucesso financeiro no mundo. Então, ok. Então fica aí de boa e vamos conversar. Dá pra falar sua besteira também. Dependendo de vocês, o que você quer que fique só... Não, não. Hoje o dia é... É pra entrar na sua cabeça. Então... O sucesso, às vezes, ele é doloroso. E ele é... Deixa eu achar palavrinha. É... Sozinho. Tipo... Sozinho. Tem momentos que você vai se sentir muito sozinho. Dizer assim... Caramba. Eu tava ali pensando também. Caramba. Eu poderia estar com o meu marido. Nenhum casamento de amigos queridos. Que é da Mirella. Que é do Yugni, sabe? E eu tive que abdicar. Porque era no mesmo dia desse evento. Que falava... Me encarimbava. Aí eu fico assim... Será que eu devia ter vindo? Devia ter ficado. Devia ter vindo, devia ter ficado. Aí eu digo... Vai. Mas quando eu tô lá com o meu marido... São os melhores momentos do mundo. Que eu fico muito com ele. Sabe? Tipo... Nem tô... Nem é justificativo. É só bate papo. Deixa eu conversar. E eu sei que esses amigos queridos vão entender. Tanto é que o Lucas tá lá nos representando nesse momento. E fazendo o podcast dele. E aí... Eu disse assim... Mas eu preciso estar lá. Porque... Sabe aquela sensação... Tipo assim... Que o dinheiro acomoda a gente. Sabia? Eu estava muito acomodado. Então se a pessoa não tá em movimento... A pessoa também fica... Não. Tem que tá em movimento. Sabe? Então eu me movimentei. Vim pra cá. É... Aí às vezes eu fico aqui. Meu Deus. Às vezes eu quero que aquelas horas passei logo pra voltar. Mas às vezes também eu gosto de ficar assim. Gratidão. 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 Então... É... Não pode abdicar de tudo. Mas tem coisas que você vai ter que abdicar. Tipo... Hoje eu abdiquei. Hoje eu gostaria de tá lá. Mas também gostaria de tá aqui. E é isso. Ah.